Deus nunca me abandonou Nunca me rejeitou Mesmo sendo um pecador O meu Deus é o mesmo que criou Tudo que há nos céus e terra e no mar És o Deus que me dá a vitória Que me traz esperança E que não me deixa só És o Deus que me dá a vitória Que me traz esperança E que não me deixa só Ah, Deus nunca me abandonou Nunca me rejeitou Mesmo sendo um pecador O meu Deus é o mesmo que criou Tudo que há nos céus e terra e no mar És o Deus que me dá a vitória Que me traz esperança E que não me deixa só És o Deus que me dá a vitória Que me traz esperança E que não me deixa só Nos momentos mais difíceis Ele escende a vitória Ele escende a sua mão E o que peço em nome de Jesus A vitória A vitória Deus me dá A vitória Deus me dá E que não me deixa só E que não me deixa só